Estamos aqui na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, com Tiago Rossi. Você acabou de voltar da Ucrânia, certo? Acabei de voltar da Ucrânia. A gente estava no batalhão da Legião e o nosso batalhão foi bombardeado. Por causa disso a gente teve que reagrupar, voltar para a fronteira e reagrupar para poder voltar para combate dentro da Ucrânia. Só uma pergunta, bombardearam com aviões, com foguetes que chegaram da Rússia? A informação que a gente tem e o que eu vi foram, tinha dois caços. E eu não sei se teve bateria de mísseis que também caiu lá, mas o que eu vi foi o caço em cima da gente jogando mísseis. O que aconteceu lá dentro quando chegaram os mísseis? Na hora que aconteceu o ataque a gente estava dormindo. Então foi uma correria, todo mundo estava muito assustado. E a única coisa que a gente fez, graças a Deus que a gente montou um plano de evacuação muito bom. E esse plano foi o que salvou a gente. Porque a gente conseguiu ir para longe, para uma área afastada, onde os mísseis não conseguiram ter efeito sobre nós. E esse plano de evacuagem ainda ajudou. F***? 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 F*** 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 Guys, não! Não, 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 não Não, 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 não Teve muitos mortos lá dentro? Eu já recebi várias informações Já recebi informações que teve 35 mortos e cento e poucos feridos A gente teve informação que teve mais de 200 feridos No primeiro momento a gente teve informação que teve mil mortos Então é difícil a gente saber realmente ainda quantos mortos teve Mas eu sei que teve sobreviventes, isso a gente já sabe Mas o que você viu com os seus olhos? É, não vou falar Prefiro não falar Prefiro não falar E você, bom, é brasileiro? Quantos anos você tem, Thiago? 28 28, o que é que faz no Brasil? É, no Brasil eu sou instrutor de tiro, atirador e empresário E o que te trouxe pra cá? A minha motivação aqui na verdade foram ver as pessoas que eu tava até então vendo pela TV Vendo o sofrimento que as famílias estavam tendo, né Pessoas perdendo onde moram, perdendo parentes em explosões, em ataques que os russos estavam fazendo E quando eu cheguei aqui foi a confirmação É, foi muitas mulheres e crianças e idosos porque os homens estão lá dentro da Ucrânia combatendo Eles não podem sair do país É muito triste, né É muito triste a gente poder ver a situação, ver pessoas passando frio, passando fome E não tendo a casa A minha motivação foi essa, foi querer apenas salvar essas pessoas E que seus pais, sua família em geral, acham dessa sua vinda aqui? É, minha família não vou mentir, não gostou da ideia Porque eles sabem do perigo, eu sei do risco, eu sei do perigo que eu estava correndo É, mas eu espero que eles entendam que o que eu tô fazendo aqui não é por mim É pelas pessoas que estão aqui sofrendo Se fosse no meu país ou se fosse em qualquer outro país do mundo Eu tenho certeza que eu faria a mesma coisa Escuta, Tiago, eu falando com outras pessoas que estavam dentro do compound Não estavam no momento que chegaram os mísseis, mas estavam à tarde Desse dia domingo, se não era, domingo passado Ele disse que parece que tinham espiões russos E é por isso também que agora está dando problema para aqui a fronteira polonês Está dando problema para pessoas voluntárias entrar dentro do crime Está fazendo muito mais controles Tem algo a dizer a respeito? Você sabe algo? Quer dizer algo? Pode dizer algo? Não, eu não sei, eu não tenho informação concreta de nada Eu ouvi também falar que tinham espiões lá Mas eu não sei se isso, até onde isso é verdade ou não A gente ouve muita coisa, então como não é minha área Não é para isso que eu estou aqui, eu prefiro não falar Muito obrigado, Tiago, boa sorte Valeu Valeu